Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros ouvintes, amigos, irmãos da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Damos boas-vindas a vocês que estão ouvindo o programa pela primeira vez. Eu sou Roberto Lúcio e eu estou aqui com a doutora Ana Rosa no programa Medicina e Espiritualidade. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. E você, como você está? Tudo bem. A gente se encontra toda semana, mas quando a gente fica assim, alguns dias sem se falar, já bate mais saudade. Ah, isso é ótimo, né? E você, caro ouvinte, como é que você está? Como é que tem sido a sua semana também? A gente espera que nossos ouvintes estejam bem e a gente tem recebido bastante retornos, bastante retorno dos ouvintes. Então, vou mandar um beijo para Maria Alice Ayrão, que sempre nos escuta, que nos acompanha, que faz a meditação, que você possa, de repente, ouvir mais uma vez o programa e que esse programa possa ser agradável para você, você possa ser atendida nessa expectativa. Ana Rosa, hoje nós vamos falar de um tema que foi pedido pelos ouvintes, não é verdade? Muito legal, né? Muito bom isso. A gente pede aos ouvintes que enviem mensagem para o e-mail da rádio, pelas redes sociais e possam pedir temas, se a gente puder atender. E um tema que nos foi pedido hoje é sobre gratidão. E aí a gente se pergunta, né, se gratidão é um tema que tem a ver com saúde e se é um tema que tem a ver com doutrina espírita. O que você acha, Ana Rosa? É muito interessante, né, porque o nosso programa, que é o programa Medicina e Espiritualidade, ele busca abordar temas que tenham a ver com a questão da saúde, né, do processo de saúde e doenças, de melhoria da saúde, e é o que é com o olhar, né, da ótica espírita. Agora, é muito interessante que gratidão parece um tema, assim, universal, né, Roberto? Um tema que a gente escuta desde criança, olha, tem que dizer obrigado, tem que ser grato às pessoas, tem que ser grato a Deus. E como é que isso tem a ver com a nossa saúde? O que isso tem a ver com a questão da espiritualidade, né? A gente, no princípio, né, quando a gente fala muito de saúde e as pessoas associam logo a doença, talvez elas possam pensar que como é que se lidar com a doença, se a doença é um castigo de Deus e se a pessoa, ela pode praguejar, ela pode reclamar, se ela não está sendo ingrata. Então, até mesmo, assim, a relação que ela tem com a doença pode gerar muita culpa, se ela imagina, de repente, um Deus punitivo que cobra dela um temor e uma gratidão de uma maneira pesada, né, como se fosse um Deus punitivo mesmo. É, assim, a gente, a gente, a imagem que a gente cria de Deus, né, desde pequeno, ela vai nos acompanhar, é difícil conforme a gente cresce, às vezes a gente se dá conta de que criou aquela imagem, né? Mas a gente, desde pequeno, escuta, né? E se a gente vê na própria, no evangelho, né, nas passagens da vida de Jesus, sempre tem os momentos de gratidão, né? De ensinar, que ele ensina a agradecer. Então, é uma coisa que meio que faz parte da cultura religiosa cristã, né? Quem cresceu, seja na igreja católica, protestante, ou na doutrina espírita, qualquer igreja que tenha a ver com a parte cristã, cresce ouvindo essas histórias. Mas quando a gente vê também a história do judaísmo, né, nas outras, no budismo, todas elas, todas as religiões trabalham a importância da gratidão. Exato. Então, hoje a gente vai estar se aprofundando e ressignificando mais. E pra gente começar, eu trouxe aqui, tá aqui aberto na nossa mesa, o Evangelho, capítulo 12. Falar sobre o tema Pagar o Mal com o Bem. E ele começa, o Kardec separou pra gente, um versículo do Evangelho de Mateus. E começa dizendo assim, Tens ouvido o que foi dito. Amarás ao teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem em calumnia, para seres filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vira chuva sobre justos e injustos. Por quê? Se não amar de senão aos que vos amam, e recompensa a vez de ter. Não fazem os publicanos também assim? E se saudar de somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. E aí a gente se pergunta, né? Jesus, ele começa falando o seguinte, não cumprimentam seus irmãos, uns aos outros, todos, né? Os escribas e os fariseus, mesmo aqueles que eram vistos como hipócritas, ou como pessoas de uma religião artificial, uma vivência artificial, né? Se eles dizem isso, a gente já se pergunta assim, o mínimo que se espera é que a gente se cumprimente, que a gente faça o bem ao próximo, né? Isso é o mínimo da educação, digamos assim, né? Da civilidade, né? Se você está vivendo sociedade, o mínimo que se espera é que você cumprimente a pessoa, que você se dirija à pessoa de uma forma educada, digamos assim, nem que seja protocolar, né? Então, retribuir o bem com o bem é, digamos assim, que é o mínimo, né? É o mínimo que se espera. Jesus ainda vai falar mais além, mas a gente pode começar falando desse mínimo que a gente, infelizmente, tem visto e vive desde aquela época, né? Uma sociedade em que até mesmo o bem que a gente faz não recebe uma retribuição em troca e aí a gente já começa a entrar em conflito, não é verdade? É, e é uma coisa assim, muito importante pra gente pensar, né? Primeiro que Jesus, ele é revolucionário quando ele fala isso, né? Que ele diz o seguinte, as pessoas, o habitual, digamos assim, medianamente, né? Do indivíduo, né? Por Jesus era o seguinte, amar a quem te amava, né? Amar quem era o seu, seus familiares, e quem era seu inimigo você já ia odiar, né? Isso, teoricamente, é a lógica mundana. E Jesus vem com uma outra lógica, uma lógica que subverte essa ordem, né? Ele vem com a lógica de que você vai fazer o bem mesmo a quem não te faz bem. Que você vai amar mesmo a quem não te ama. E aí, isso, eu fico imaginando como isso deve ter sido, assim, na época de Jesus, o que isso deve ter causado, qual foi o impacto, como isso deve ter sido revolucionário. Agora, eu não sei se importar. A gente recebe muitas pessoas no Centro Espíritas que falam que não entendem mesmo essa passagem hoje, né? Hoje é comum que a gente tenha dúvidas sobre esse tema. Como é que eu vou amar alguém que me odeia, né? Isso é possível? Será que eu vou estar sendo hipócrita? É alguém que me fez mal? Como é que eu vou amar alguém que me fez mal, né? E aí, ele deixa uma lição subentendida que eu acho que é muito, muito, pouco aproveitada. Que ele fala, né? Que o nosso Pai que está nos céus faz o sol nascer sobre os maus e bons e a chuva vir sobre os justos e injustos. E isso é uma lição que a gente pouco se aprofunda. Como é que Deus é bom para todos, né? Ele compreende a todos e ele retribui a todos, né? Ele providencia para todos. Ele não tem essa especificação de para uns sim, para outros não. É igual assim, um pai e uma mãe com várias crianças, né? Você tem crianças mais levadas. Você tem crianças que se comportam bem. E você tem, às vezes, algum filho que realmente extrapola, né? Que não é uma questão de ser levado, né? Nem uma questão de não ter sido educada. Uma criança, às vezes, que tem alterações no comportamento. O pai e a mãe aqui na terra, ele não vai tirar comida do filho, nem deixar o filho, privar o filho das coisas que são as coisas básicas, as coisas importantes, nem vai tirar da escola. Ele vai tentar educar, vai tentar fazer tratamento, mas... Então, é mais ou menos assim que Deus age com a gente, né? Todos somos filhos dele. Alguns de nós estamos já melhor educados, mais avançados nesse processo, ou estamos menos educados, ou até, digamos assim, com mais problemas, com mais dificuldades no processo. E aí Deus não vai deixar de ter sol para todos, não vai deixar de mandar a chuva para todos, de mandar o ar para todos. Por quê? Porque todos são seus filhos. Ele iria arrumar todos, mesmo aqueles que ainda não compreendem, né? Então, para a gente, é difícil, às vezes, a gente entender esse amor incondicional. Como, às vezes, é difícil para a gente, quando se trata dos irmãos, né? Dependendo da família, às vezes, a gente tem muita compreensão entre os irmãos, né? Um pai e uma mãe que não entendem... Um irmão que não entende porque o pai e a mãe... Ah, é... Perdoa o outro, passa a mão na cabeça do meu irmão. É porque pai e mãe, para todos... Pai e mãe, quer que o filho progrida, o filho melhore, né? Isso também é uma coisa importante para a gente fazer esse exercício, desse amor de Deus, né? Que você está falando, né? Entender melhor esse amor de Deus. E isso vai trazer para a gente, também, um estado de bem-estar, de saúde. Porque é muito difícil conviver com a ideia de um pai que ele é injusto, ou que ele está preferindo outros filhos do que a gente, não é verdade? A gente vê, assim, a parábola do filho pródigo, né? O meu filho pródigo era um pai que tinha dois filhos que viviam na abundância, né? E tinham tudo. E o filho pede a herança dele e vem embora, porque quer viver a vida. E o pai dá a partir da liderança. Um irmão fica trabalhando, enquanto o outro sai e perde a fortuna. E acaba, no final, indo trabalhar, cuidando dos porcos, comendo a comida dos porcos. E ele lembra, assim, poxa, na casa do meu pai, ninguém, nenhum empregado passa por isso, né? Então, o vovô não sabe que seja para ser empregado na casa do meu pai. Quando o meu filho, que tinha saído, retorna pobre, o pai, né? Mas retorna, o pai faz uma festa, meu filho retornou. Só que o irmão que ficou, que ficou ali trabalhando, ficou ali fazendo tudo, fica ressentido. Porque o pai está fazendo uma festa para aquele que tinha abandonado, que tinha ido embora, que tinha largado tudo. E ele que tinha ficado ali, trabalhando ao lado do pai, não tinha ganho uma festa. E aí o pai, assim, pelo contrário, vai lá e fala para ele, Ah, meu filho, compreende o suno, eu achei aquilo tão bonitinho nessa passagem, né? Do filho pródigo. Porque o pai compreende o suno do filho que ficou, né? Diz assim, ah, meu filho, você eu amo, você está aqui sempre comigo, você eu tenho. O seu irmão estava morto e reviveu, né? O seu irmão estava suído no mundo e voltou para casa. Então, assim, o espaço que o filho, que faz o bem, que é companheiro, está garantido, né? Ele não perde o espaço, porque o pai ou a mãe está dando atenção para o outro filho que está conseguindo crescer. Então, é muito interessante, né? A gente vai ver nessa parábola, os dois filhos tiveram comportamentos ingratos, né? O primeiro, ele foi ingrato, ele abandonou o pai, mas ele manifestou. O outro também tinha essa ingratidão, mas não manifestava. Só ficou claro dentro daquele momento em que o outro, de repente, até encontrou um sentido de vida, né? E retornou para o pai, porque até então ele não tinha encontrado um sentido de vida. Ele estava buscando esse significado existencial. E aí a gente vê que nem sempre a gente externaliza aquilo que passa no nosso íntimo, né? E aí eu vou trazer aqui já um gancho da Joana de Ângeles, do livro Psicologia da Gratidão. Esse é um livro, assim, que a gente recomenda para todo mundo, né? É um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso. Até uma curiosidade, eu me lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu li ele muito rápido. Eu li ele em uma semana. E li, mas o livro não me fez muito sentido. Eu li, foi um livro, eu achei bom. Depois, passados dois meses, eu retornei o livro, porque eu achei o livro e peguei para ler de novo. E aí eu fui reler o livro, e aí eu levei muito tempo relendo. Porque aquilo, para mim, foi fazendo um sentido tão diferente. Foi como se eu conseguisse me aprofundar. Imediatamente eu não consegui captar a profundidade do livro. Na segunda vez, eu me permiti ler bem devagar e me aprofundar em cada capítulo. E é um livro que quando você... Parece que cada página é um bálsamo, né? De luz, assim, você se sente, assim, refrigerado com as mensagens da Joana. E é uma dica importante, né? Para quem está nos ouvindo, né? Às vezes a gente pega um livro e lê, e se apropria um pouco do conteúdo, digamos assim, racional que o livro tem, das informações que o livro tem. Mas quando você, depois dessa leitura, assim, volta para ler novamente, você vai vendo coisas que você não viu antes. E aí, de repente, você consegue ter uma outra percepção. Então, vale a pena a gente estar sempre revisitando alguns livros, que são livros, assim, que são importantes, né? O próprio Evangelho, o livro dos Espíritos, cada vez que a gente lê, a gente vai percebendo outras coisas. É como você falou desse livro da Joana, que é um livro maravilhoso. Exato. E aí a Joana, ela fala uma frase que, para mim, ela é muito especial. Ela diz o seguinte, A vida sem gratidão é estéreo e vazia de significado existencial. E a gente tem falado tanto isso, né? Que saúde tem a ver com esse bem-estar, com essa questão de projeto de vida, de busca de sentido de vida, na verdade. E a vida sem gratidão parece uma vida que não tem sentido existencial, não tem significado. Fala um pouquinho mais para a gente, Ana Rosa, da importância da busca de sentido existencial. Interessante, né? Porque eu também estou aqui olhando o livro da Joana, né? Você está falando, estou vendo assim, Beto, sempre separa para a gente esses textos, tá? Esses textos do Evangelho e tudo, Beto, sempre se separa tudo antes, texto organizadinho, muito legal. E tem uma frase, assim, muito legal que começa, assim, no material, né? O ingrato, diante do seu atraso emocional, reclama de tudo. Olha, eu me lembrei de, assim, vários até desenhos animados. Tem personagem que fica reclamando, 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 e que faz birra, e que faz malcriação, e que reclama, reclama, reclama. E aí a gente vai olhando, né? É uma frase emocional. É uma imaturidade emocional, né? O indivíduo que reclama de tudo. Eu sei que você tem todo o sentido de vida, mas eu estava com isso aqui tranquilo, olhando aqui, Beto e Filho, rindo sozinha, que parada, vocês não estão vendo, né? Mas a gente vai rindo aqui. O Divaldo, ele narra o exemplo daquele indivíduo, que ele acorda de manhã e vai para a praia, mas ele acorda e abre a janela e diz assim, ai, vai chover. Justamente no dia que eu ia à praia. Choveu só porque eu ia à praia, que é o ecocêntrico negativo. Ele vê tudo o giro em torno dele, ele vive naquele egoísmo absurdo, e tudo que acontece, se não for de acordo com a vontade dele, ele reclama. E a vida não funciona desse jeito, né? A gente não vai escolher para onde vai a correnteza do rio, né? Independe da gente. As coisas não giram ao redor do nosso umbigo, vamos dizer assim, né? Como as pessoas popularmente costumam dizer. Mas é muito interessante a gente pensar, né? Isso tem a ver com o sentido de vida, que o nosso olhar também vai dar colorido à vida, a maneira como a gente olha as coisas. Então, é importante para que a gente tenha saúde mental, saúde emocional, que aquilo que a gente faz, aquelas escolhas que a gente faz, elas sejam escolhas com sentido para a personalidade que nós temos, para aquilo que nós aspiramos. E isso a gente vai dar do ponto de vista do espírito, principalmente para a nossa evolução espiritual, para a nossa consciência. Então, tudo que a gente olha, na verdade, também, de alguma forma, precisa ir ganhando esse contorno de olhar para o mais alto, de olhar espiritual, não só as nossas escolhas, as nossas ações, mas também até a nossa maneira de contemplar a vida, que é isso que você está falando do desalvo, né? Como é que a gente, às vezes a pessoa abre o olho de manhã, abre os olhos de manhã, acorda e diz, ai, mais de um dia. Não, poxa, obrigado, mais de um dia. Porque ela podia não ter acordado, né? À medida que você vai amadurecendo, ele vai percebendo que todas as experiências fazem parte da vida, do dia a dia, da experiência, do crescimento, toda essa oportunidade de crescimento, na verdade. Tudo, tudo contribui para que você cresça, né? E aí a gente vai olhando o ingrato no meio disso tudo, né? Porque o ingrato, ele fica com tudo, ele vai ficando com o mal-estar. Em tudo ele consegue enxergar sempre um defeito, ele consegue enxergar alguma coisa negativa, gera às vezes uma mania de perseguição, ou até a pessoa, o ingrato, ele fica ressentido quando recebe alguma coisa boa, porque ele vai ter que pagar depois, ele vai ter que retribuir isso para ele, também é um incômodo em determinados momentos. Então a vida realmente do ingrato é uma vida de muita imaturidade ainda, né? Ele precisa romper com essas barreiras para poder atingir os estados de plenitude, não é verdade? É engraçado, né? Porque até isso, a gente não pode deixar virar uma questão social, entre aspas, né? Assim como o obrigado, né? Que a gente diz, né? Ah, a pessoa faz uma coisa, obrigado. Ah, sou grato. A gente vai ler muito isso, né? Sou grato, obrigada, sou grato. Gratidão. Só que acabam virando palavras vazias, né? Se elas não estão recheadas, tem um sentido maior. Elas acabam se perdendo, né? E aí, isso vira uma obrigação social. É isso que você está falando, né? A pessoa faz uma coisa por mim, eu sou obrigado a retribuir. Eu sou obrigado a ser grato. E a gratidão, ela não é uma convenção social. Não pode ser só isso, né? Ela é muito mais do que isso. E essa necessidade, depois a gente vai falar um pouco mais disso, de troca, essa visão mercantilista. A gente também tem visto muito isso. A internet tem muitos vídeos de youtubers, de blogueiros, blogueiras, né? Que eles recebem passagens de avião, eles recebem viagem, eles falam assim, né? Ah, como é bom ter gratidão, porque a vida nos retribui. Ah, a gente... E aí, as pessoas se perguntam, nossa, será que eu não estou agradecendo o suficiente para a minha vida não ser daquela maneira como essas pessoas estão mostrando? Como se, quanto mais grato você fosse, mais materialmente você fosse bem sucedido, né? É engraçado, sim, porque se cria essa onda de pensamento positivo, entre aspas. E aqui eu estou falando dessa expressão num sentido de uso negativo, porque o pensamento, a gente trabalha isso aqui no programa direto, ele é tudo. Ele é tudo, né? E o que você pensar positivamente é um passo primordial para que você tenha mais tranquilidade, para que você viva melhor, para que as coisas possam acontecer de forma melhor. Agora, tem essa coisa assim de você vai pensar e aquilo vai se materializar imediatamente. Se aquilo não se materializa, a pessoa fica, né? Ah, eu fui fraco, eu duvidei. Eu é que não pujo assim como uma cura também, né? Ah, vou ficar curada se eu tiver fé o suficiente. E se a pessoa não fica curada, ela começa a dizer, às vezes, da própria fé, da própria religião. E tudo isso a gente tem que pensar, que é o que você está falando, né? É meio que essa visão do tomar lá, dá cá. Eu dou e a vida vai me retribuir na moeda que eu quero receber. Isso é importante a gente pensar, porque a vida retribui na moeda que a gente precisa receber. A vida vai retribuir com as experiências que a gente necessita, que não necessariamente são aquelas que a gente quer, né? Não necessariamente são aquelas que a gente tem expectativa. E aí é uma compreensão maior daquele pai que faz chover, que faz fazer o sol para todos. A gente precisa entender que também todos vamos passar por momentos que a gente considera positivos e momentos que a gente identifica ainda no nosso estado pessoal como negativos. Ainda nos trazem ainda dor. Mas tudo isso, a gente vai perceber que tudo isso traz crescimento que faz parte, na verdade, faz parte do reencarnar. E aí a gente vai aprender a ser grato mesmo por coisas que aparentemente não são boas para a gente ou para coisas que geram sofrimento. Isso é de uma importância enorme, né? Eu estava outro dia ouvindo uma pessoa contar que na prece dela, ela agradece a Deus por tudo que Deus tem feito, por toda a proteção que ela tem recebido e ela nem sabe. Aí eu fiquei parada ouvindo, fiquei refletindo sobre aquilo, né? E aí eu perguntei esse meu amigo, ele falando, né, que ele, tudo o que acontece, ele agradece a Deus, entrega, porque ele sabe que Deus está fazendo o melhor por ele. E várias vezes, ele já passou por situações, assim, de não conseguir uma coisa, num momento, e depois descobrir que aquilo não seria uma vantagem, pelo contrário, até seria um prejuízo, às vezes um determinado emprego, a pessoa está querendo muito e não consegue ter aquele emprego do jeito que a pessoa queria. E aí depois a pessoa descobre que aquilo era uma furada. E aí ele está falando, assim, que a gente não sabe quantas vezes Deus está cuidando da gente, quantas vezes a vida está organizando as coisas para que sempre aconteça o melhor, né? Então, assim, aí essa maturidade que Jesus pede da gente, né? Porque agir bem quando tudo está bem, retribuir o bem com o bem, fazer o bem, com quem nos faz o bem é o mínimo, né? Agora, retribuir o bem, agir com o bem quando as coisas aparentemente estão mal, é que é ser mais maduro, né? Esse passo a mais que Jesus nos pede nessa passagem, não é isso? Na hora nós temos que chamar um intervalo. Ih, caramba, mas passa muito rápido. O tempo passa muito rápido, isso vai chamar um intervalo, mas a gente pede aos nossos ouvintes que não deixem de sintonizar aqui na rádio, porque os intervalos também são muito importantes para a rádio. Obrigado a vocês. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Queridos ouvintes da Rádio de Janeiro que estamos retornando mais um programa Medicina e Espiritualidade. Estamos aqui eu, Ana Rosa e Roberto, mas antes da gente retornar ao nosso tema Gratidão, né Roberto, que é um tema muito importante hoje, que a gente gostaria de lembrar da nossa campanha. Você já é sócio, você já é um amigo do Clube da Fraternidade, você já contribui com a Rádio Rio de Janeiro para que a rádio possa manter as suas atividades, para que a rádio possa manter o seu programa, manter essa programação no ar? Então entre no site, veja nas mídias sociais, visite o Facebook, Instagram, da rádio, e veja como é que você pode contribuir para que essa missão continue, esse trabalho continue. É, quem escuta, a gente ouvindo, pedindo, imagina assim, olha, o número de contribuintes deve estar grande, mas tenha certeza que não, que realmente a rádio ainda está precisando muito e a rádio realmente está num momento que está passando por necessidades financeiras. Então a gente pede que você, cada um tem um valor mínimo, mas você pode doar mais do que aquilo. Agora verifique, que já tem as suas possibilidades, o quanto você puder doar, a rádio realmente agradece. E aí, falar agradecimento num programa sobre gratidão é redundante, eu não sei, né? É, mas é engraçado, né, porque a gente também tem que ser grato até por isso, né? Pela iniciativa que alguém teve, por exemplo, de fundar a rádio, pela tecnologia que faz com que isso chegue às nossas casas, toda essa programação. Então a gente, se a gente for olhar, se a gente for parar para pensar, a gente tem muitos motivos para ser grato, muitos motivos. A gente que está aqui apresentando, a gente tem muito a agradecer pela equipe da rádio que nos atende, assim, de uma forma muito carinha, em particular, a gente agradece ao Vitorino, à Cíntia, o Sander, é todo mundo que trabalha aqui na rádio, que vocês não conhecem, que ficam nos bastidores, mas são pessoas, assim, de uma dedicação e trabalham com um carinho muito grande, um amor muito grande pelo trabalho, em poder fazer essa rádio estar funcionando, poder estar levando a mensagem da doutrina espírita a quem precisa. E vamos continuando aqui, Ana Rosa, a gente estava aqui no intervalo já continuando o programa falando sobre o texto da Joana, aí você separou mais um pedacinho, né, para a gente. Oi, Rosa. Oi. Vamos lá, eu vou ler aqui, então, para você. Comumente, na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, constituindo-a em uma forma de devolução, pelo menos em parte. Inegravelmente, quando se devolve algo dos recursos recebidos, que tem significados saudáveis, opera-se no campo do reconhecimento. No entanto, trata-se de uma convenção, efeito do jogo mercadológico, da oferta e da procura ou vice-versa. Permanece aí uma visão material imediatista. Então, a Joana, ela vem falando dessa questão da troca, você recebeu um favor, você tem que pagar, você tem que imediatamente, você está devendo. Olha, se a pessoa faz um favor, você não teria que estar devendo um favor. Às vezes, tem aquelas pessoas que não querem nem receber um favor para não ter que ficar devendo nada para ninguém, não quero que me ajude porque eu não quero dever nada a ninguém. A gente recebe um presente no aniversário e já fica em dívida do aniversário da pessoa lembrar do aniversário da pessoa porque a pessoa lembrou do nosso aniversário. E a pessoa prefere, às vezes, não receber para não ter que retribuir. Imagina, né? Isso é muito triste, né? Muito triste. Às vezes, até por uma impossibilidade, né? Por ela também não estar se vendo em condições de retribuir, seja condições financeiras ou condições de saúde, emocionais, e estar retribuindo. Aí, a Joana, pode continuar, Berto? Pode, pode continuar. A Joana continua assim, o verbete de gratidão vem do latim, grafia, que significa literalmente graça ou gratos que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então, assim, primeira coisa, né? Ser grato dá bem-estar. a psicologia positiva hoje fala muito sobre isso, né? E a Joana de Ângeles aqui falando de a gente pensar reconhecimento agradável. Então, ser grato, reconhecer que você está recebendo, e ela fala assim, tudo, né? Tudo que se recebe, tudo que nos é concedido, a gente tem uma sensação agradável por tudo isso que está acontecendo com a gente. Isso é muito legal, né? Muito bonito, né? A gente vê a pessoa que é muito comum, comum não, mas a gente vê quando uma pessoa, por exemplo, se recupera de uma doença que às vezes está desenganada pelos médicos ou sobrevive a um acidente e ela entra naquele estado de graça por estar vivo, né? Ele valoriza a vida e percebe assim quanto estar vivo independente de conforme for a vida, independente de qualquer coisa, o fato de estar vivo nos faz sentir uma agradecidão imensa, né? É agradável saber que você está vivo e aí a gente fica imaginando que a nossa vida deveria ser assim, todo dia ser um dia de estado de graça, de estar se sentindo agradável, de estar vivenciando essa oportunidade. E muitas vezes a gente acaba só recebendo o tesouro que tem quando está em risco de perder, né? É a saúde, né? Às vezes alguma convivência em família que a gente convive com aquela pessoa o tempo frequentemente e de repente a pessoa tem que fazer uma viagem, tem que se mudar para longe ou desencarna, né? O que acontece? Aí é que a gente tem aquele impacto de, poxa, como aquela presença era boa na minha vida? E a gente já está acostumado a todos os fluidos e não vê, né? E aí a Joana ela vai continuando assim, o despertamento para a gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos. É muito bonito isso, né? Você imaginar que você começa a louvar, você começa a amar a tudo e a todos. Ser grato é estar amando, é estar vivenciando o amor, vivenciando essa expressão de felicidade. E aí ela fala uma parte assim, o nosso tempo é curto, né? Mas ela fala assim uma parte, agradecer o bem que se fruiu, assim como o mal que não aconteceu ainda e particularmente quando suceda fazer o mesmo tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual conforme programado pela lei de causa e efeito. Então assim, no estado de maturidade espiritual a gente vai conseguir agradecer até o mal que acontece, né? Até a dor porque a gente entende que aquilo faz parte da lei de causa e efeito. Pode parecer estranho mas é muito bonito isso, mas não um espírito que conseguiu atingir esse estado, né? A gente ter uma confiança plena em Deus, né? Que tudo que acontece acontece para o nosso bem mesmo que a gente não possa entender agora do ponto de vista espiritual tudo que nos acontece acontece para que a gente possa crescer para que a gente possa evoluir espiritualmente. E aí quando a gente vai lendo o texto sobre gratidão a gente vai entendendo as histórias de espíritos como, por exemplo Francisco de Assis que caminhava até ficar com bolhas nos pés e ficava grato de ter tido a oportunidade de trabalhar ou Maria de Magdala que quando percebe que está com Rancenise agradece a Deus pela oportunidade de exemplificar ou Paulo então todos os espíritos que no momento de muita dor a própria Joana como Joana de Cusa no final, né? Quando ela já estava no circo na fogueira ela falava para o filho vamos agradecer a Deus por essa oportunidade então para muita gente durante um tempo se parecia até ainda um masoquismo mas não era agradecimento pelo fato ruim em si mas pela oportunidade que aquilo ali representava eu acho que isso também é importante a gente falar que agradecer pelo mal agradecer mesmo quando algo não sai do jeito que a gente pensa não é um masoquismo pelo contrário a gente quer estar sempre querendo resolver as coisas porque as coisas se resolvam bem de forma mais confortável de forma mais agradável mas é entender que quando a gente faz tudo que está ao nosso alcance para que uma situação se resolva a pessoa está com problema de saúde e ela faz tudo que está ao alcance dela ela concentra o possível procura o melhor tratamento de saúde para o corpo ela procura rever a alimentação ela procura diminuir o estresse ela rever a questão do sedentarismo e ela possa também a rezar se comunicar mais com a questão espiritual com o seu lado espiritual ela fez tudo que ela podia e aí se por alguma razão a resposta não é a resposta que ela esperava ela também assim a gente entende que isso está dentro de um contexto maior da lei de causa e efeito a visão espírita é essa que as coisas estão dentro de um contexto maior da lei de causa e efeito e que a gente vai dar conta que vai ser o melhor para nós Francisco já se viu ele agradecia ao irmão Sol a irmã Lua mas até a irmã morte isso pode soar estranho mas para nós espíritas é entender que até a própria morte o desencarne faz parte da vida a gente não está falando de agradecer mas de repente uma saúde uma doença que pode ser uma doença considerada incurável que pode levar ao óbito a gente pode existe essa possibilidade de encarar aquilo como mais uma etapa da vida como um processo que é natural na verdade e assim isso também não é imediato você que está aí nos ouvindo pode achar que ah então tá a partir de hoje não isso é uma construção Francisco de Assis ele não surgiu Francisco de Assis de uma hora para outra é um espírito que veio amadurecendo ao longo de outras encarnações para poder naquele momento estar ali exemplificando então precisa que a gente entenda isso também a Joana de Anjos ela veio de várias encarnações dedicadas a Jesus então quando a Joana de Anjos nos diz isso ela está falando de uma experiência que ela acumulou ao longo de várias vidas e aí é como aquele irmão mais experiente que já está lá na frente e que está dando para quem ainda está lá no início da jornada o mapa olha eu percorri esse caminho e essa e essa essas são as minhas dicas para você então a Joana de Anjos por exemplo ela percorreu todo esse caminho de sofrimento de abnegação nas várias encarnações que ela teve como a Joana de Cusa como Joana Inês pela Cruz no México como Joana Angélica no Brasil e nessas encarnações que a gente conhece algumas das que a gente conhece ela pôde exemplificar o que ela estava falando aqui sobre gratidão então ela quando chegou para a gente não foi uma coisa nos falar de dedos né Bessa Ana Rosa nesses últimos três minutinhos antes da gente fazer a meditação eu acho que é importante você falar você está falando assim que a Joana de Anjos ela já alcançou um estágio evolutivo desse tipo de exercício mas o ser humano normal mediano ele vai ter que lidar com as doenças graves ele vai ter que lidar com o luto ele vai ter que lidar com a morte e você também tem um trabalho em que você tem uma experiência grande também com os cuidados paliativos que o ser humano ele é capaz de vencer esses estágios e ele existe todo um trabalho que é feito com isso fala um pouquinho para a gente antes da gente caminhar para a meditação quanto isso acho que é importante e aí quem sabe a gente faz um outro programa inteiro sobre esse tema é assim o mais importante é que a vida tenha significado sempre não importa quanto tempo de vida se tem mas que a vida tenha significado até o fim e até depois do fim do corpo então a gente se regrata pelas pequenas coisas mesmo quando se está com algumas limitações às vezes até limitações importantes mas as dificuldades de respirar e ser grato quando se consegue um alívio uma dificuldade de se alimentar e ser grato quando se está num dia melhor você tem uma resposta aos remédios então já se diminui as dores diminui se controla os vôlutes as náuseas é interessante porque as doenças graves elas de alguma forma vão nos ensinando que a gente pode ser grato por pequeninas coisas que às vezes andar falar normalmente respirar com tranquilidade conseguir se alimentar digerir normalmente os alimentos tudo isso são bênçãos que a gente muitas vezes não se dá conta então o mais importante é que a gente vá deixando que a vida tenha significado até o último suspiro digamos assim e nós espíritas acreditamos que quando o espírito acordar do outro lado do plano espiritual essa experiência terá dado para ele mais maturidade ele terá avançado e caminhado espiritualmente poxa então nesse clima a gente já está praticamente sentando já na prece ou na meditação não sei o que a gente que a Ana Rosa reservou para a gente a gente já vai se despedindo e pedindo para vocês que fiquem agora atentos que aproveitem para se concentrar para que a gente possa fazer a nossa visualização Meditação Então querido amigo querido ouvinte estamos aqui na nossa última parte desse programa sobre gratidão e para você que está nos ouvindo nós sempre encerramos o programa com um mergulho interior com um espaço de reflexão que pode ser uma meditação que pode ser uma visualização que pode ser uma prece e hoje eu queria convidar você para a gente fazer uma jornada da gratidão a gratidão teve esse tema tão importante esse tema tão sensível digamos assim que a Joana nos trouxe hoje e eu queria muito convidar você para a gente fazer a nossa jornada da gratidão porque é muito assustador o quanto a gente tem para agradecer e o quanto a gente agradece pouco por tudo que a gente recebe então eu gostaria de convidar você a nesse momento dar uma paradinha se você puder se for possível você parar um pouquinho o que você está fazendo a gente vai levar só alguns minutos aqui se você puder também relaxar um pouquinho no sentido assim de largar a bolsa o celular tirar um pouquinho o som das mensagens do toque do celular se sentar num lugar agradável e a gente nesse momento a gente vai começar a nossa gratidão pelos momentos da nossa vida todos nós temos momentos bons e momentos ruins digamos assim momentos mais fáceis e momentos mais difíceis não existe momento alegre que vá se estender eternamente assim como também não existe momento difícil que não vai acabar um dia então a vida é um suceder de situações que embora possam despertar emoções às vezes muito agradadas e outras vezes emoções desagradáveis elas vão se suceder e o objetivo final é que a gente esteja amadurecido enquanto espírito e o agradecer pode ser uma maneira da gente também colorir todos esses momentos mesmo os mais alegres e mesmo os mais difíceis com esse toque do amor de Deus da misericórdia de Deus que está olhando pela gente então vou convidar você a fazer comigo você fique à vontade né para você refletir para você pensar também se essa ideia da gratidão que a Joana trouxe hoje se você já se você consegue compreender e se você ainda acha que não a gente também pode se dar o tempo até que as ideias com a sua amadurecer até como o Beto falou ele já tinha lido o livro uma vez quando Deus de novo achou viu coisas que ele não tinha visto antes então é o grau de gratidão que a gente tem pelas coisas ele também vai aumentando à medida que a gente vai exercitando tá bom então eu queria que nesse momento você respirasse profundamente se acalmasse e que você fosse pensando um pouco em algo muito bom que aconteceu quando você era criança às vezes pode ter sido uma caixa de lápis de cor que você ganhou pode ter sido uma festa de aniversário mas pode ser que você não tenha essas lembranças desse tipo e você possa lembrar de alguém que sorriu pra você alguém que num momento que você tava assustado te deu a mão então vamos agradecer por um momento bom da nossa infância um momento só um único momento e vamos agradecer a Deus por esse momento bom que a gente teve na nossa infância agora eu queria então que você caminhasse um pouquinho mais e se visse um pouquinho mais velho já pode ser adolescente pode ser jovem não sei qual a sua idade você que tá me ouvindo mas então saindo da infância um pouquinho mais velho que você escolhesse um outro momento bom outra ocasião boa para agradecer a Deus por isso dizer sou grato obrigado sou grato obrigado sou grato obrigado respirar respirar profundamente e eu queria que você chegasse onde você está agora na idade que você tem agora que você lembrasse de algo que você tem para agradecer de agora da última semana que passou o que aconteceu nessa última semana que você pode agradecer pode ser um telefonema ou uma mensagem boa pode ser ter ido na sua casa espírita assistir uma palestra tomar um passe pode ser uma refeição que você fez em família pode ser uma página que você abriu num momento muito difícil de poxa caiu aquela mensagem que você estava precisando ouvir tudo isso envolve um esforço dos amigos espirituais para que cheguem até você na hora certa e no momento certo então pense aí escolha e vamos ser gratos obrigado sou grata obrigado sou grato obrigado sou grato vamos respirar profundamente e vamos agora agradecer a Deus por tudo que ele nos dá pelo corpo pelas pessoas com quem nós convivemos pelas atividades que nós temos seja em casa seja fora de casa no trabalho ser grato pelo programa de hoje pela Joana que psicografou esse livro e que nos ajuda tanto ser grato a Francisco de Assis a Maria de Magdala a Joana de Anjos que deixaram seus exemplos ser grato aos médiuns que ajudaram a psicografar o evangelho segundo o espiritismo a Kardec que organizou tudo isso e a gente pôde ler aqui a mensagem ser grato a Jesus que nos ensinou que a gente tem que amar mesmo aquele que não os ama olha quanta coisa para agradecer então eu queria que nesse momento você agradecesse por algo que está acontecendo agora com você obrigada pela minha respiração obrigada pelo meu coração batendo obrigada pelo sangue circulando isso tudo está acontecendo com a gente agora nesse momento e a gente pode ser muito grato grato ao corpo grato à vida grato a Deus obrigado sou grato obrigado sou grato então vamos respirar profundamente vamos sorrir em agradecimento a tudo isso vamos abrir os nossos olhos sorrindo felizes então é isso querido ouvinte esperamos que esse programa tenha trazido até você bons pensamentos boas emoções e que com muita gratidão por você estar aqui conosco compartilhando esse momento nós nos despedimos até o próximo programa um grande abraço Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio